Eu recebi essa mensagem hoje, e eu vou colocar aqui na íntegra a mensagem dele, para vocês perceberem o absurdo. Eu tenho uma pergunta para você, é o seguinte, aqui em Maringá, a CB300F, ela está na faixa de 23,990 ACBS e 24,990 ABS. Eles fizeram uma simulação de financiamento para mim, deu 48 vezes de 580 reais, mesmo com um valor de 50% do valor total da moto. Aí eu fiz um outro para um banco particular, fiz particularmente para mim, e o financiamento deu 36 de 580. E o vendedor disse que não vale, porque o financiamento que eu fiz não foi feito pela loja. Eu queria saber quem está ganhando aí. Eu não sei se a loja está ganhando alguma coisa, se o vendedor está ganhando alguma coisa. Vocês perceberam que o inscrito, ele informou que o mesmo preço, praticado pela concessionária, o valor das prestações em 48 vezes, com o mesmo valor, que ele conseguiu em 36 vezes com o banco de relação dele, que ele tem relacionamento. O que é banco com o que ele tem relacionamento? É o banco que ele recebe salário, que ele tem conta há anos. E o banco conseguiu, pelo mesmo valor de prestação que o concessionário ofereceu, em 36 vezes, enquanto o concessionário em 48 vezes. E ele não teve, o vendedor disse que ele não poderia comprar. Isso está acontecendo muito em cidades do interior do Brasil. Poucas lojas nas capitais praticam isso, porque as pessoas, elas têm mais acesso à informação e também elas têm mais mobilidade para se recusar e comprar. Ou porque tem mais lojas nas cidades maiores, ou porque elas conseguem comprar em cidades próximas, tendo maior mobilidade. Então, eu preciso mostrar para vocês que está havendo um abuso. E venda casada é crime. Isso é venda casada. Além desse áudio, eu tenho recebido diversas denúncias de inscritos dizendo que concessionários não estão aceitando a compra da motocicleta se a pessoa quiser comprar à vista, somente na modalidade consórcio. Isso é venda casada. Isso é crime. Isso não pode acontecer. E eu vou ler aqui o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que eu deixei na descrição. Deixei todos esses links, principalmente o link do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39 e toda jurisprudência para você que quer comprar uma moto em qualquer lugar do Brasil. E eu quero que vocês entendam o golpe que alguns concessionários, não são todos, mas alguns concessionários estão aplicando em clientes, em pessoas que querem comprar as motos. Simplesmente recusando que elas possam comprar a moto à vista e só oferecendo a modalidade de consórcio e, em outras situações, não aceitando o financiamento que o cliente tem com o banco. E somente vendendo o financiamento do banco Honda ou do banco de relacionamento daquele concessionário. Isso é venda casada. E eu vou mostrar para vocês aqui, no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, o inciso 1 diz, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos. Então eu preciso deixar muito claro, e está tudo aqui na descrição, eu preciso deixar muito claro para vocês que, se você que está aí me assistindo, for num concessionário, Honda, Yamaha ou qualquer outra marca, e ouvir o vendedor ou vendedor ou vendedora lhe negar a venda, vá ao PROCON, denuncie esse concessionário e entre em contato com o seu advogado, porque isso é crime. Primeiro, não pode negar a venda. Você não tem nenhuma obrigação de comprar somente numa modalidade de compra. A exemplo do consórcio, você não é obrigado a comprar somente no consórcio, você pode comprar da forma que você quiser. E você não precisa somente fechar o financiamento com o banco parceiro, ou o banco Honda, ou o banco Yamaha que o concessionário lhe oferecer. Você tem o direito de escolher qual instituição financeira você vai fazer o financiamento. Se você quer pagar no cartão de crédito, se você quer pagar à vista, se você quer pagar financiado com o seu banco, ou a sua instituição financeira, a instituição financeira que você tem relacionamento. Então, não aceite nenhum tipo de imposição do concessionário. E aí, muitas pessoas, elas acabam caindo nesse golpe, porque, e geralmente isso acontece em alguns concessionários do interior, porque, primeiro, as pessoas não têm a informação que eu estou passando aqui agora para vocês. Por isso a importância, disseminem esse vídeo, disseminem essas informações, peguem esses links que estão aqui, passem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, disseminem a informação. Isso é simples, é simplesmente passar a informação da forma correta. E não aceitem. A lei está do nosso lado. O Código de Defesa do Consumidor, de 1990, foi criado exatamente para não permitir que esse tipo de prática lese o consumidor. Então, você que está me assistindo, não caia nesse golpe. Não são todos os concessionários, mas alguns concessionários do interior, e até mesmo de capitais, praticam isso. E aí, qual é a situação? Muitos clientes acabam não tendo a opção. Por quê? Porque se eles estão no interior e só tem uma concessionária, principalmente se a gente está falando da Honda, quando, no caso, que está acontecendo demais com a CB300F, a pessoa vai lá naquele concessionário que só tem um concessionário no raio de 200, 400 quilômetros, e o cara não tem condição de ir para outra cidade. Então, ele tem a dificuldade da mobilidade, e ele não tem o conhecimento, ele não tem a informação de que isso é ilegal. E, em muitos casos, mesmo que a pessoa tenha a possibilidade de comprar numa outra cidade, que tem a mobilidade de dizer, eu não vou pagar isso nessa concessionária da minha cidade. Eu vou comprar na outra concessionária que fica a 200 quilômetros de distância. Quando ele vai para outra concessionária, ele diz que ele não pode comprar. Ele recebe a informação que ele não pode comprar, porque o concessionário diz, você precisa ter a residência na cidade, você precisa ter um comprovante de residência. E eu digo aqui para vocês mais uma informação. Não existe lei que te proíba de comprar em qualquer lugar do Brasil. Não existe essa lei. Eu já coloquei aqui a jurisprudência em vários vídeos e coloquei aqui de novo. Existe uma jurisprudência que você e qualquer cidadão brasileiro pode comprar a moto onde bem entender, onde quiser. Não existe lei que te impeça de comprar a moto onde você desejar. Você pode, sim, ser cobrado por um imposto. Tudo bem, você pode ser cobrado. Agora, impedir o seu direito de adquirir um veículo, onde quer que você esteja, no território nacional, nenhum concessionário pode fazer isso. Por que isso, gente? Porque a associação de concessionários, principalmente a associação de concessionários Honda, eles têm uma regra entre eles. Não é lei, gente. É uma regra entre eles. Fica bem claro para vocês. Não é lei. É uma regra da associação de concessionários, que um não pode invadir a área de cobertura do outro. É uma regra deles. E quem vende para outras pessoas fora dessa área é passível de multa. Mas é uma regra deles, dos concessionários Honda, dos concessionários Yamaha. E nós, consumidores, não temos nada a ver com isso. É um problema deles. Então, se você, consumidor, foi para uma outra concessionária por livre e espontânea vontade, esse concessionário tem que lhe vender. E se ele vai pagar a multa, é um problema dele com a Honda, com a associação de concessionários da Honda. Você, consumidor, não tem nada a ver com isso. E sabe por que isso acontece? Porque nós temos uma lei chamada Lei Ferrari. E pesquisem. Vocês vão ver que essa lei só acaba com todo o processo de consumidor. Com todo o nosso processo de consumo. Está aqui na descrição toda a jurisprudência. Você pode mandar para o seu advogado. E, principalmente, reclame. Vá ao PROCON. Faça denúncia ao PROCON. Não aceite. Não aceite nenhum tipo de venda casada. Não aceite nenhum tipo de imposição do concessionário que você só pode comprar a moto pelo banco da concessionária ou da marca. Você tem o direito de escolher como você vai comprar a moto. E um recado para a Honda do Brasil. Eu, em momento algum, criei qualquer tipo de boicote pela CB300F. Muito pelo contrário. Eu tenho tido um posicionamento muito a favor de vocês. Porque vocês fizeram uma coisa muito positiva para o mercado. Baixando o preço. Fazendo com que a concorrência baixasse o preço. E vocês estão de parabéns, Honda. Mas eu vou pedir para vocês aqui. Controlem seus concessionários. Porque isso está sendo abusivo. Eles estão enganando. Não todos. Alguns estão enganando os clientes. Isso é muito ruim para vocês, Honda. Porque, da mesma forma que vocês estão vendendo muito, vocês estão se queimando demais. As pessoas estão abrindo os olhos. É muito melhor que vocês tenham as pessoas consumindo o produto de vocês. Entendendo que vocês são uma empresa que fazem práticas comerciais decentes. Do que vocês fazerem vista grossa para alguns concessionários que estão praticando crime. Então eu peço aqui para vocês, Honda. Controlem alguns de seus concessionários. E eu quero saber de você que está me assistindo aí. Você, deixe seu comentário. Não adianta me mandar mensagem no WhatsApp. Ah, tio Chico, eu achei um absurdo. Não manda mensagem para mim. Deixe escrito no comentário o que você passou. Se você passou uma situação parecida. Mas não adianta falar comigo só. Porque eu vou ler e vou dizer. É um absurdo. Mas faça com que mais e mais pessoas saibam dos absurdos que estão ocorrendo aí no Brasil. Deixe seu comentário. Faça seu comentário. Faça a sua denúncia. Mas faça a denúncia comentando. E se você ainda quiser ir além, vá no reclameaqui.com.br e deixe a sua denúncia lá. Eu sei que tem gente do Procon que está me assistindo. Não permitam que isso aconteça. O mercado é livre. Não existe esse negócio de preço tabelado. O mercado é livre. Mas está rolando abuso. Está rolando crime. Não existe esse negócio de preço tabelado.